Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, você sempre conferindo e acompanhando a gente de segunda a sexta, neste horário da uma e meia da tarde, programa ao vivo com as personalidades da cidade e da região metropolitana, debatendo, discutindo com você os assuntos, os temas na pauta regional e claro, quando possível, também os temas de interesse nacional com a República em chamas, mais uma vez, o presidente Temer citado aí, envolvido num novo escândalo, desvio de 5 milhões de reais por parte da JBS, é JBS, JBS, para silenciar o famoso e homem-bomba Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, e a fala mafiosa do senador Aécio Neves, agora afastado já pelo STF do Senado, mas ainda não com a prisão decretada, que provavelmente vai acontecer também, a irmã dele, Andréia, presa em Belo Horizonte, recebendo 2 milhões aí, em mala preta, com fotos que já devem estar publicadas neste momento lá no blog do Lauro Jardim, do jornal Globo, jornalista que detonou essa reportagem toda ontem e estarreceu mais uma vez o país, tá certo? Bom, nós vamos discutir e debater um assunto importante referente à saúde aqui da cidade de Santos, da região metropolitana, tomando como base aqui, a gente não esconde nada de ninguém, está cansado de saber esse tipo de perfil aqui do programa. Matérias que foram divulgadas pelo jornal A Tribuna nesta semana, até matéria de capa, manchete, né? E que a cidade, a região metropolitana tem acho que 11 ou 12 geriatras, não é isso? No total, né? Enfim, você tem 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 mil habitantes na região metropolitana e aproximadamente 25 a 30% da população acima dos 60 anos. Quer dizer, é uma conta realmente inacreditável, né? É uma questão interessante para a gente discutir e debater, trazendo aqui a especialista no assunto, doutora Patrícia Zerbini, que nos visita mais uma vez. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Edgar? Boa tarde. Fausto Figueira, médico, né? Antenado com as coisas da cidade, do país, né? Está mais uma vez com a gente aqui para discutir esse tema e a saúde de maneira geral. Tudo bem, Fausto? Prazer em vê-lo. Prazer é meu, um prazer participar numa mesa tão qualificada para a gente discutir coisas da nossa cidade, da nossa região e discutir um pouco de política, se der espaço, que eu quero também dar o meu pitaco aí. Claro, né? Você vingar hoje, né? Não, eu não vou vingar, mas acho que é importante analisar. Não dá para passar abatido numa crise desse tamanho. Não, mas situação caótica, né? Como a gente está vivendo. Nós estamos no caos há muito tempo, né? Parece que o fundo tem fundo, né? No Brasil, né? Não tem chão no fundo, não fecha, o fundo não acaba. Cada vez mais a gente se cavou um pouquinho, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo. O buraco não tem fim, né? É impressionante. A doutora Sara Albino, também médica, presidente da Associação Paulista de Medicina aqui em Santos, também participa conosco. Ela que é especializada em otorrinolaringologia. É isso, né? Tudo bem? Isso, otorrinolaringologia. Tudo bem? Prazer. Prazer em tê-la aqui também. Obrigada. E o Marco Santana, antenado aí com as questões também do país, da cidade, estarecido, não é perplexo. O jornalista, na verdade, não fica mais estarecido e perplexo com coisa nenhuma, né? A gente está acostumado com essas bombas aí. A gente só fica surpreendido o horário que elas acontecem, que elas estouram, né? Explodem e que pega quase todo mundo de surpresa, como ontem aconteceu no Jornal Nacional. Eu li depois o resumo lá do UOL, né? O Bonner se atropelando, não conseguindo terminar a frase. A Renata gaguejando no ar. Enfim, a matéria entre a uma e a outra. Atropelaram a repórter. Uma confusão generalizada, né? Pra colocar tudo no ar de uma hora pra outra, depois da revelação do jornalista Lauro Jardim de O Globo, por volta de sete e meia da noite, aproximadamente, né? As redes sociais sempre à nossa disposição também, né, Santana? Tudo bem, na medida do possível, né? Estamos aí, né? Tudo bem. Eu estou pensando seriamente em cancelar minha assinatura do Netflix, porque acompanhar as séries do canal por assinatura online, né? Tão emocionante quanto acompanhar o noticiário em tempo real, né? Boa tarde a todos aqui na mesa. Boa tarde, em especial a você que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do programa, a sua pergunta, a crítica, a sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com o Edgar Boturão, ou o e-mail contato.pondevista.tv.br. Pra você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Bom, antes da gente entrar especificamente no assunto aqui, essa questão que envolve a área da saúde, a geriatria, o médico clínico, enfim, né? Que contribui, me parece, né? Contribui mais com o paciente, especialmente acima dos 60, 65, 70... Bom, 60 anos é menino ainda hoje, né, Patrícia? Praticamente, é. Diante dos centenários aí. Diante dos centenários que estão por aí, né? A mãe do Fosso Figueira, por exemplo, se não me engano, é centenário. Não, tem 94. 94. Mas tem Alzheimer. Tem Alzheimer? Tem Alzheimer. É, isso realmente é, Alzheimer é algo bastante triste e complicado, né? Mas tem o carinho da família, sem dúvida alguma, né? O Fosso é aquele filho babão, enfim, a gente sabe, eu vi uma... Dez irmãos, né? Dez irmãos, né? Então a gente pode cuidar. São 11? Em total? Eu, com 14 anos, minha mãe tinha tido 12 filhos. Então era um por ano, ela saía da maternidade dizendo pra parteira... Até o ano que vem. Até o ano que vem. Bom, uma hora parou, né, também. Uma hora parou. Mas olha, muita gente tem prós e contras com referência ao crítico Arnaldo Jabor, né? Que atua na Rede Globo. Mas ele fez uma entrada ontem no Jornal da Globo, à noite, que foi especial. Foi legal estar pelas redes sociais, eu recebi. E o Léo pode soltar aí esse vídeo que não tem áudio, né? Veja bem. Olha aí o que ele fez ontem, a participação dele. Eu me senti e me sinto como o Arnaldo Jabor, né? Nessa altura do campeonato. Sinceramente, eu dou os parabéns a ele. Olha, foi uma tirada sensacional. O que fazer? Tem alguma coisa a se fazer num país desse tipo? O que você acha, Sara? Então, está difícil, né? Ontem eu até me manifestei numa rede social. Porque eu já estava achando que o país estava começando a tentar dar um passinho para frente pelas estatísticas, pelo que falaram do nível de emprego, a esperança dos empresários. Então, eu achei que aquele país pesadão, cheio de problemas, estava começando a ameaçar um passo para frente. E agora nós caímos de novo. E é desanimador isso, não é? Olha... Que mundo eu vou deixar para o meu neto? É isso que muita gente se pergunta, né? A Patrícia... Eu tenho dois filhos, um já com 23 em São Paulo, engenheiro formado, e outro com 19 fazendo engenharia por aqui, enfim, né? Já tem netos, o Fausto também tem, a Patrícia ainda não, também não, o Santana também não, o Santana tem uma filha também, né? A Patrícia tem dois filhos mais velhos, 15, 14, 15, né? Três filhos. E um menininho pequenininho ainda, que ainda é criancinha e tal. Você se sente representada pelo Jabor ali, não? Com certeza. E a preocupação com eles é muito grande, né? Com essa geração que está chegando aí e vai se lançar ainda no mercado de trabalho e aí. Fausto Figueira, confio plenamente na sua análise fria e crítica, né? Eu tenho muita certeza que o Brasil tem um grande destino, né? Eu acho que o Brasil, há muito pouco tempo, estava caminhando para ser a quinta economia do mundo. Hoje a China fez um grande evento mundial, digo, e o Brasil não estava presente, né? Onde a China vai fazer um grande investimento no mundo e o Brasil não está presente. Mas eu acho que o Brasil é muito maior do que as crises. Graças a Deus, nós já tivemos crises, já tivemos uma ditadura sangreta, corrupta, e sobrevivemos, né? Tivemos, não é a primeira vez que nós passamos por uma crise tão grave, mas eu acho que o país é maior do que as suas crises. Eu tenho absoluta confiança e acho que a saída, ao contrário, assim, não tem o que fazer, eu acho que a saída é política, não existe fora da política. No momento que a crise e a política é satanizada, quem faz política fica quase ligado à ideia de que é corrupto, né? Não existe saída que não seja dentro da política. E acho que um, a gente tem que refletir que o futuro presidente, porque eu acho que esse já era, o futuro presidente tem que ter legitimidade para enfrentar uma crise com essas proporções. Temer caindo? É. Mas aí você defende o que é eleição direta? Veja, eu quero colocar... Mas é inconstitucional. Não é inconstitucional, veja, é só fazer uma reforma da Constituição, não está abrangida por essa Constituição, né? Porque, veja só, este Congresso, que é, tem a grande maioria, está sob investigação, está com processos, ele tem legitimidade para eleger um presidente? O presidente vai ser o Rodrigo Maia... Tem credibilidade para... É, vai ter... Para eleger. Credibilidade? Eu não tenho. Veja, então, o Rodrigo Maia... Todos os condensistas, todos os deputados e senadores deveriam renunciar. Já deveriam ter renunciado antes. Pronto, daí o que é? Eleição direta. Veja só, se todos os renunciários vão assumir os suplentes. Se todos os renunciários vão assumir os suplentes. É o que diz a Constituição. Então, mas veja, não vão ter Congresso. Então, dentro dessa linha... É verdadeira, não vai poder. Dentro dessa linha, Boturão, eu acho que a saída... Se for guardar e marcar a eleição, né? Claro. É isso. Ah, vai ficar dois meses o país parado? Não vai ficar parado. Veja só, porque quem vai assumir, saindo o termo, é o Rodrigo Maia, que está envolvido em denúncia, por exemplo, da Odebrecht. Mas ele tem um prazo para... Tudo bem nisso. Tudo bem nisso. Estão negociando um caminho para que a Carmel Lúcia, a ministra Carmel Lúcia, que assuma a presidência e o movimento de todo o Congresso. Não é a solução da política. Mas mal está conseguindo. Seis meses. Talvez seis meses fosse o cargo e fizemos uma eleição direta, né? Tudo bem. Então, mas veja, mal está conseguindo gerenciar o próprio STF. Veja os conflitos que existem. Mas é a presidente eleita ou a presidente eleita, no caso da Marina? Não, mas veja só, isso também é fora da Constituição. Essa solução da Carmel Lúcia também é fora da Constituição. É uma negociada. Eu sei que é fora da Constituição, mas... Então, vamos ver. Eu sei que é fora, não. Veja só, se nós acreditamos... Carmel Lúcia vai ter uma eleição. E aí o presidente ou a presidente eleita, governaria até quando? Não, eu acho que nós temos que... Eu sou favorável, por exemplo, porque a gente tem a coincidência de todas as eleições. A cada dois anos você ter eleição é insustentável, porque é uma eleição atrás da outra. Veja, eu sou favor que você eleja, como em vários países do mundo, todos os cargos numa eleição só. Eu acho que numa reforma constitucional, que pode caminhar para uma eleição direta, para superar essa crise nós precisamos ter um presidente eleito. Nós estamos queimando etapas aqui, viu, Fausto? Porque nós estamos queimando etapas. Estamos falando de eleição, sucessão do Temer, não sei o quê. Primeira coisa é ver essa gente toda em cana. Tudo bem, todo mundo tem que... Inclusive o Rodrigo Maia? Eu não sei exatamente qual é a... Sim, mas veja, ele é o presidente e ele está denunciado. Ele está denunciado, mas eu não sei se ainda há provas contundentes. Tudo bem, veja, tem gente que sentem provas, tem gente que sentem provas, querem pôr em cana. Então, o fato de ter provas, de ter provas, que agora tem gravação, do presidente diz assim, né? Tem batom na cueca. Tem batom na cueca. Eu disse aqui no depoimento do Lula, faltava o batom na cueca. Tinha o cheiro, tinha... Mas não tem prova. Veja só, na justiça, ou a gente acredita no processo, na democracia, na justiça, e que para condenar alguém você tem que ter provas. Porque eu não posso, Boturão. Desculpa, mas você me provocou, eu estou falando até demais. Não, eu não provoquei nada. Olha, você não pode... Se eu chegar aqui num cartório e dizer assim, olha, esse apartamento aqui é meu. Esse apartamento é meu. Ah, não, 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 vamos entrar nesse caminho aí, porque discutimos sempre isso aqui. Não, eu nunca discuti com você isso. Ah. Então, você não quer que eu fale, eu não falo. Não, 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 você já falou, eu só a opinião. Não, 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 você já falou, eu só a opinião. Não, então eu não quero, então vamos discutir. Não, eu não tenho a opinião. Eu só queria fazer uma breve explicação aqui, uma explanação, sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer num futuro imediato. Porque nós falamos que o Michel Temer já é um morto-vivo, além da aparência dele, morto-vivo, ele já é, politicamente, já é um morto-vivo. O perigo dele é mordomo, né? É, existem várias possibilidades de enrolar, né? Então, eu relacionei algumas aqui, para a gente tentar analisar friamente. Primeiro, ele pode cometer suicídio, como Getúlio Vargas, que é muito improvável. Não, não fará, não fará. Outra seria ele renunciar, mas... Já disse que não vai fazer. Já disse que não. Até porque, se ele renunciar, ele perde o foro privilegiado, e é capaz de ele... Vai em cana. Vai em cana, né? Por obstrução de justiça. O procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, ele pode sim, pela Constituição, ele pode pedir a prisão do presidente da República, só não fez por falta de coragem, na verdade, por todos os indícios... Pediu a prisão do Aécio, né? Mas, se ele obedecesse a lei, a obrigação dele seria pedir a prisão do presidente da República, por mais traumático que isso possa representar, né? Estamos aí na questão da coragem dele exercer o cargo, né? No caso do impeachment, nós temos, desde a possibilidade mais pessimista... Quatro, cinco pedidos já, né? Então, desde a mais pessimista, que é simplesmente o Rodrigo Maia, diante de uma disfarçadez muito grande, ele pegar simplesmente e fazer o que o Eduardo Cunha fez durante muito tempo, pegar e engavetar o impeachment. E o Temer ficaria até o final do mandato em 2018, né? É uma hipótese até pouco provável, né? Vai ter outra solução. Mas é possível de... O governo, a solução é do TSE agora, julga e... O TSE resolve, pronto. Outra hipótese é, justamente, ele aceitar o conflito de impeachment e, se ele for traumático, como foi o da Dilma Rousseff, durar mais nove meses, como foi o Dilma Rousseff. Outra possibilidade é esse processo de impeachment ser um pouco mais rápido, durar o tempo, o recorde que durou, o do Collor, foram apenas três meses. E acho que a possibilidade mais fática, né? Mais próxima da realidade é, no dia 6 agora, o Supremo Tribunal Eleitoral se reunir para fazer o julgamento da chapa Dilma Temer e, aí sim, caçar o Temer do mandato dele. É, a verdade é a seguinte, nós discutimos isso aqui algumas vezes, né? Até o Chagas, o Fernando Chagas levantou esse tema aqui na última quinta-feira, sexta-feira. Não, o Caio França estava aqui, né? Sexta-feira, enfim, né? A Lava Jato está aí, o Fausto, para acabar com o sistema político brasileiro. Acabar com o sistema político brasileiro e vai acabar. Vai botar na cadeia todo mundo, vai botar na cadeia com aquele que você gosta, que você acha que não tem problema, vai acabar, o Temer vai acabar lá, e essa gente, o Aécio está no caminho, a irmã já foi presa, ele vai ser também. E todo mundo, toda essa gente, talvez todos não, né? Talvez todos não, né? Vocês teriam que fazer, sei lá, mais... A solução é política, o que restará disso tudo? Porque esse espaço da política será ocupado por alguém, se não é por gente como a gente, ele será ocupado por um bandido. Fausto, ainda assim, não sei se eu sou muito pessimista, mas ainda assim, mesmo que a solução seja na Azul, na eleição direta, ainda assim, o Brasil vai continuar dividido, por mais... Diante das opções que nós temos aí. Se for o Lula, se o Lula ganhar, o país continua sendo dividido. Se for o Dória, também é dividido. Bolsonaro... E qual é a solução? A solução a gente vai acompanhar, Fausto. Vamos acompanhar, vamos falar disso. Mas é na política que tem solução. Quem quiser acompanhar as fotos, segundo o Lauro Jardim, ele deu uma entrevista exclusiva ao Zé Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes, eu escutei quase a entrevista inteira, as fotos são absolutamente chocantes. Absolutamente chocantes. Os caras levando as malas pretas mesmo, no carro e o Aécio. Você ouviu a entrevista, né? Malas e malas. Malas e malas pretas e tal. As fotos, neste momento, já devem estar disponibilizadas pelo blog dele. Acho que deve ser o do Globo, né, o Santana? Isso. O do Globo, né? O blog do Lauro Jardim. E que bombou essas matérias. Mas vamos, na sequência, como eu digo sempre aqui no programa, você que está na reprise, às oito da noite, já tem novas informações. Pode ser que outras prisões já tenham sido decretadas, pode ser que outra bomba já tenha explodido ou implodido em Brasília. Eu sei lá, a gente está acompanhando diariamente sempre uma situação nova e que nos estarreste profundamente. Bom, eu falei na abertura sobre o problema da saúde, a dificuldade. Bom, tudo isso gera problemas enormes, né? Porque investimentos na saúde, na educação do brasileiro, nada. Infraestrutura, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, próprias rodovias, nada. Tudo uma porcaria jogada às traças e a coisa não avança. E essa gente toda faturando, assim, fortunas, né? Às custas do suado dinheirinho do brasileiro. E aqui é essa notícia que realmente me surpreendeu. Eu até entrei em contato com a Patrícia na segunda-feira, né? Para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema, né? E 11 geriatras, é isso? É. Em toda a região? Pois é. O que acontece? Você tem uma explicação para isso? As pessoas não gostam, os médicos não gostam de ir para essa área da geriatria. O que acontece? Ou não é assim? O que é? Então, Edgar, o que acontece... Assim, para ser geriatra, você tem que ter uma paciência... De joão. Um tanto quanto redobrada, né? Uma vocação. Não é só a parte técnica, né? A parte desse vínculo que você tem que gerar com o idoso é algo que é sofrível, às vezes. Que, na verdade, você tem que ser uma parceira do idoso, da família, do cuidador, né? Você sabe quanto tempo demora uma primeira consulta? Uma hora e pouco. Uma hora e meia até duas horas. É. Eu sei. Então, para você colher uma história de vida, para você determinar as doenças que vêm vindo, para você ganhar confiança, que se você não ganhar confiança, você não vai gerar essa parceria e esse vínculo. Até de repente nem volta, né? Exatamente. E aí, com essa parceria, você melhora até o tratamento com os outros especialistas, né? Porque, por vezes, eles têm outros médicos aí o acompanhando. E o tratamento, às vezes, não vai bem porque existe uma demência, porque existe uma depressão, porque existem outras coisas que não permitem esse tratamento pleno, né? Adequado. Então, a gente vai em parceria com o especialista que já está acompanhando o idoso, né? É uma parceria com essa família que já está descabelada, né? Que já está aí preocupada. E o próprio idoso que acaba se sentindo inseguro no meio desse fogo cruzado, né? E isso requer tempo. Isso requer você sentar e prestar atenção no que aquele senhor, o que aquela senhora está te contando, para você poder ganhar esse vínculo e, a partir de então, estabelecer uma linha de raciocínio e um tratamento. É, não é fácil realmente, é muito trabalhoso, né? A formação de um geriatra e tem essa coisa toda que a Patrícia colocou aí. Nós vamos falar muito sobre isso, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e, na volta, então, entrar de cabeça nesse assunto importante, interessante para a cidade e para a região. Já, já. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico da nossa região vai ser desligado em setembro. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade sem pagar nada para assistir. Várias malas. Muito bem, voltamos aqui na sequência do nosso ponto de vista. O assunto é saúde, mas evidentemente que a gente tem que dar umas escorregadinhas para a política e a coisa está fervendo. Eu disse antes do intervalo do primeiro bloco que o blog do Lauro Jardim do Globo, o jornalista que divulgou toda essa situação envolvendo o presidente Temer e que detona completamente a carreira política do senador Aécio Neves, afastado no momento com a irmã presa. E a prisão dele vai ser decretada em breve, tenho certeza disso. Não é possível que ele fique apenas afastado do Senado. As fotos estão aí no blog, né? Isso. A mala é preta mesmo? No blog do Lauro Jardim mostra uma sequência de fotos do encontro do deputado Rodrigo Loures com o executivo do grupo JBS. E no final da sequência, realmente, a mala é preta. Não é força de expressão, não. É grande. Normalmente, eu podia, pelo menos, usar a mala branca, né? Descorar um pouquinho, né? Ninguém vai saber o que tem de dinheiro dentro, né? Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem dólar, se tem euro, enfim. Bom, Patrícia Zerbini, que é médica geriatra, Fausto Figueira, médico, né? E aqui a doutora Sara Albino, que é a presidente da Associação Paulista de Medicina aqui em Santos, estão participando conosco. O assunto é a geriatria e esse número ínfimo, né? Porque 1.600.000 habitantes, né, Patrícia, aqui na região, 25% mais ou menos. Não é falso, você que correu a região inteira 800 vezes, né? Mais ou menos isso, né? 25% de pessoas acima de 60, 65, a gente tem. Em Santos, 35% já da população. Não, não. 21, não é 21%? É? 21% é muito. Acima de 60 anos. A de 60 é bom, a de 60 é capaz, realmente. Não fez isso. Mas eu queria fazer um comentário e aí a nossa presidente da Associação Paulista pode emendar. É claro que é um número muito pequeno para a necessidade e para o tamanho da nossa população mais idosa. Mas Santos, Baixada Santista, tem a maior concentração de médicos do estado de São Paulo, proporcionalmente em relação à população. E nós temos falta de especialistas em várias especialidades. Não é só geriatria. Então, a situação, pediatria, psiquiatria, urologia, oncologia, nefro. Mas é esta, esta questão, isto é a ponta de um iceberg. Nós temos falta de especialistas. E no atendimento público, você tem uma dificuldade maior, né? Você tem cirurgia de câncer marcada para seis meses depois que se faz o diagnóstico. Quer dizer, o que é insustentável. Por que nós temos... Cirurgia de câncer, em geral? Não, o tratamento de câncer. Você faz o diagnóstico e o tratamento começa seis meses depois. Pois é, então. Veja, então são situações dramáticas. E isso conduz, e eu tenho repetido sempre, a indicadores de saúde muito perversos para a nossa região. Nós temos a maior mortalidade infantil, a maior mortalidade materna. Maior número de infartos. Maior número de infartos. Doença de mortes por AIDS, proporcionalmente. A maior concentração de médicos do estado de São Paulo. Então, é uma coisa paradoxal. Só faz opção pelo quê? Por outras... Sim, por outras especialidades. É? As mais... As mais rentáveis. Rentáveis, as que dão mais retorno profissionalmente, não só financeiramente. Sim. As que dão projeção. Então, se você é um cirurgião plástico de muito sucesso, o que acontece é que você se torna famoso e todo mundo vê que você é um cirurgião plástico competente, todo mundo comenta. Agora... Cirurgia é mais rentável? Cirurgia geral? Cirurgia geral, acho que não. Mas algumas cirurgias mais específicas... Porque a medicina é moda. Ela tem moda. Então, agora... É? É. Tem moda. Dentro da faculdade, quando você está formando os alunos, também é moda. Então, tem professores que estão muito em evidência na mídia e ele transmite aquela aura de luz para os seus alunos. Isso é uma coisa bem comum. E aí o aluno fica embevecido e vai fazer aquela especialidade sem pensar muito nos outros aspectos. E agora, por exemplo, eu acho que os cirurgiões que estão cuidando da... Se dedicando à cirurgia da obesidade, ou colocação do balão, eles estão em plena ascensão, estão em evidência. É necessário? Eu acho que é. Se você é um obeso mórbido, está tendo diabetes, hipertensão, correndo risco de perder suas articulações e não consegue fazer de outra forma, a cirurgia tem indicação. E não estou discutindo a indicação nem a validade. Essa é outra questão, né? Sim, a indicação, a validade, tudo dentro dos protocolos, dentro da sociedade que determina o que tem que ser feito. Agora, que existe o glamour dentro da profissão, existe. O médico é vaidoso, né? É um ser vaidoso. Não adianta dizer que não. Eu acho que, veja bem, a vaidade não implica em que você não seja competente e esteja atrás daquela parte vaidosa. Você pode ser uma pessoa, um profissional extremamente competente, gostar disso e se orgulhar disso. É diferente de você ser só mediático. É diferente. Mas eu acho que pensar em geriatria tem que pensar em todas as outras especialidades que estão em falta aqui. E o Falso falou sobre a saúde em geral e eu acho que primeiro a gente tem que pensar na saúde geral. Por que que não tem geriatra? Porque não tem saúde básica. Exatamente. Não tem a saúde básica. Muito bem, doutor. Então, explica. O que é isso? Por que que não tem a saúde básica e então não tem geriatra? Não tem geriatra, não tem pediatra, não tem clínico geral. Não tem clínico geral. Esquecemos de falar do clínico geral. Não tem clínica geral na cidade. Tem pouquíssimo. O geriatra não deixa de ser um clínico geral, né? Sim, especializado mais na idade mais avançada. É, apesar de que assim, uma coisa é a clínica, outra coisa é a geriatria. São cursos diferentes, abordagens diferentes. O idoso não é somente um adulto com mais idade, tá? As medicações, enfim, a abordagem tem que ser diferenciada. Eu posso falar isso em causa própria, inclusive. Por quê? Porque eu já estou com 70 anos. 70? Nossa. Eu estou com um corpinho de 60 anos. Tem uma frase muito interessante que foi dita por um geriatra, que é o seguinte. Na minha especialidade, eu atendo pessoas de idade. Assim como eu atendo criancinhas pequenininhas, bebezinhos, eu atendo, e muitos. Se é otorrino. Então, otorrino-laringologia, o que o otorrino vê? Perda auditiva, dificuldade na deglutição, dificuldade na mastigação, os engasgos, a dificuldade no equilíbrio. Uma pessoa que não consegue mais andar e fazer suas atividades porque ele se sente inseguro, instável. Eu sou um geriatra? Muito longe disso. Eu sou otorrino mesmo, apesar de ter uma população muito grande. E o cardiologista, o urologista, é a mesma coisa. Ele atende o segmento que pertence a ele. Quem junta tudo isso, problemas de tireoide, de cardíaco, é o geriatra. O cara quando vai fazer um check-up normalmente... Quem toma conta é o geriatra. Não tem assim, o cara não tem problema nenhum, chega uma certa idade e tal, não sei o quê. Eu vou pedir aqui o testemunho de um cidadão sadio, o caso do Marco Santana. Ele resolveu fazer um check-up. Aí ele optou pelo quê? Um cardiologista. Não foi verdade ou mentira? Não estou mentindo. Pediu um cardiologista. Acabou não fazendo com o cardiologista porque deu uma confusão de agenda e tal, não sei o quê. E aí, vamos citar aqui quem era, evidentemente, não tem motivo para isso. Aí optou por um especialista... Acabei assistindo no outro cardiologista. Mas o pedido foi o Ricardo Hayden que fez. Ricardo Hayden, isso. Depois eu acabei indo também no cardiologista. O sectologista. O sectologista, exatamente. Por que que você... Por que que veio o cardiologista na sua cabeça primeiro? Explica. É uma coisa natural, né? É uma coisa natural, né? É uma coisa natural. Não é bem natural, ela foi plantada. A ideia de que você tem que cuidar do seu coração foi plantada há dezenas de anos atrás pela própria medicina. Claro. A medicina obrigada. Até o símbolo dos médicos é um coração com uma cobra. Pois é. Então. É o coração com uma cobra? É. É a cobra que não tem. E a daga, e tem a daga. Isso. Ô, Boturão, eu acho que tem... Eu só queria levantar isso, Fausto, porque é uma curiosidade. O cardiologista, ele tem essa aura aí sobre ele, não é? Mas, Boturão, então, mas é isso mesmo. A saúde... E está enfiado na... Vamos tirar, vamos fazer o contrário. Ao invés de falar da doença, nós vamos falar da saúde. A saúde, ela pretende. O médico tem esse juramento, a formação do médico é para isso. É cuidar da saúde e não da doença. A ideia é cuidar da saúde. E aí, a medicina se preocupa e implanta essas vertentes para ver se consegue atingir o maior número de população, de pessoas na população e proteger, dar o alerta e intervir da forma mais rápida possível. Então, o coração, depois dos 40 anos, é uma coisa que até antes disso tem que ser visto. A não ser que a pessoa tenha hipertensão hereditária e ele tem que vir antes até disso. Mas a medicina faz isso. Se você pensar, por exemplo, o aleitamento materno é sagrado, salva vidas, diminui o índice de mortalidade infantil. Porque ele foi... Essa ideia foi plantada há 50 anos atrás. 40 anos atrás. Aqui. A Keiko. Pela doutora Keiko, pelo Jaime Muraó, pela Laís. Pelo Ernesto. Então, e agora o exame da próstata. O novembro azul e o outubro vermelho. Eles estão sendo há anos, alguns anos, essas ideias estão sendo trabalhadas para que haja dissipação da ideia na população e que a população procure os seus direitos, procure a sua saúde, procure o diagnóstico mais rápido possível. O do coração já está aí há muitos anos. Doutora, acho que temos um caminho muito longo ainda a seguir, porque no Brasil nós temos ministérios e secretarias da doença, e não da saúde. É verdade. Porque os investimentos são feitos apenas no tratamento. Não existe tratamento na saúde preventiva, no acompanhamento, para evitar que as pessoas fiquem doentes. Na conscientização de mudança de hábitos, na alimentação, com relação ao tabagismo, consumo exagerado de álcool e por aí vai. Enquanto não mudarmos essa mentalidade de incentivar hábitos saudáveis, vamos estar apenas tratando de doentes, em vez de evitar que a pessoa fique doente. É uma luta constante. Impor a ideia de que você tem que se cuidar e que o seu corpo é único e é ele que te leva para fazer tudo o que você quer e que ele é sagrado por isso. Não é sagrado porque você é de uma religião ou outra. Ele é sagrado porque é ele que te permite ir e vir e fazer tudo o que você quer. Aí o que acontece? Você tem que cuidar desse seu patrimônio. O primeiro patrimônio que a gente tem é o corpo. Então tem que cuidar. Só que o Brasil ainda não tem nem a saúde elementar. Aquela saúde que todo cidadão tem direito. O cidadão tem direito a ter consulta de clínica médica, de clínica geral ou de pediatria. Ele tem direito a fazer seus exames sem esperar anos na fila, porque é o que acontece no SUS, é o que acontece nos municípios. Então, é... Mas de saúde também, hoje. Você procura um atendimento, um especialista em um plano de saúde qualquer? Até o plano de saúde, é verdade. Então, o que acontece? Há três meses, não sei o quê. Há mais que isso. Eu atendi um paciente no consultório que veio por um problema de ouvido, ele estava com uma consulta marcada para... Ele marcou em dezembro de 2015 e seria atendido agora em 2017. Absurdo. Que isso. Isso vai contra a legislação. Na rede municipal. Fausto esteve no Ministério da Doença também, recentemente. No Ministério da Saúde. Recentemente, não. Eu estive no Ministério da Saúde. Acho que se você fizer uma estatística hoje numa escola de medicina e perguntar para os alunos do quinto ano o que eles vão fazer, você vai ter uma... muito dermatologista, né? Não vai ter ninguém, por exemplo, em saúde coletiva. Não. Muito pouco provável. Saúde coletiva, que é o médico da família? Não, é a saúde coletiva que vai cuidar dos problemas, das epidemias, do atendimento. Sanitarista, ninguém quer ser sanitarista. O sanitarista, né? Você não vai ter... E é uma coisa primordial dentro dessa linha de prevenção. Senão, nós vamos ficar como o cachorro correndo atrás do rabo, tratando só das doenças e não da saúde e da prevenção. Eu quero lembrar e repetir, no surto de dengue hemorrágica, a maior mortalidade por dengue hemorrágica se deu em Santos, há alguns anos atrás, por déficit de atendimento. Eram pacientes que iam e voltavam, iam e voltavam para o socorro, iam piorando e morriam. Nós tivemos mais de 35 mortes em Santos, né? E acho que existe uma outra questão que eu queria... Tem médico midiático até, que vive com blog, com não sei o quê, que frequenta programas e não sei o quê. E o cara cismou que meu filho tinha dengue, uma vez, né? Aí veio o resultado do exame de sangue, ele pegou lá por um item lá que eu falei, mas como? É isso aqui que define isso, tem certeza? Falei, não, é dengue, é dengue, não sei o quê. Aí voltou no pediatra e o pediatra falou, bom, esse cara, para jumento só faltam as asas, né? O jumento não tem as asas, o cara é famoso lá numa coisa dele, de clínica não entende nada. Vamos fazer só de propósito, vamos fazer de novo o exame. Aí não deu, não deu dengue, não era dengue, enfim. Eu acho que, veja só, eu acho que... Diagnóstico é para quem é bom, né, Fausto? Diagnóstico é para quem é bom, né? Não, diagnóstico é para quem conhece e fala o que está fazendo. Claro, eu acho que assim, eu acho que tem duas questões. Primeiro, o aparelho formador, as faculdades de medicina. Nós temos que pensar, Marco, na origem dessas questões, você tem um aparelho formador, onde você tem uma visão hoje de que você faz medicina dispondo de muita aparelhagem, e nós temos no Brasil uma pressão da indústria de equipamentos muito grande, e você tem mais aparelhagem na avenida, por exemplo, de ressonância madignética, na avenida paulista, em São Paulo, do que num país como o Canadá. Você tem mais... O que é que você tem esse aparelho? Se cria imediatamente uma pressão de demanda e começa a se pedir exames que não são necessários. Outra coisa, no aparelho formador, é que você tem uma super especialização. E essa visão do especialista tira a visão, por exemplo, que um geriatra tem, que é olhar o paciente como um todo. E quando você vai em especialistas, frequentemente, cada especialista te dá uma medicação, perdendo a visão do paciente como um todo. Que o geriatra, e isso é a importância de você ter a geriatria... Tem especialistas que um atropela a função do outro. Eu já vivi isso pessoalmente. Então... O cara é cardiologista e te dedica porque você é um cara ansioso. Então, essa visão... Então, te dá um, sei lá, rivotril, não sei o que coisa desse tipo, já passa a ser... Rivotril. Por que o cardiologista se mete à psiquiatra? Ou à... Ou à geriatra. Ou, Patrícia, você pode fazer esse tipo de... Pode. Não, veja, um cardiologista, ele pode... Ele pode prescrever um antidepressivo e com indicação... Não, não tem antidepressivo, mas ele não está se metendo no hospital dele. Não, não está se metendo, você acha? Não, não está. Não, depende, depende. O cara faz todos os exames cardiológicos, o cara não tem nada. Então, está ali definido que o cara é muito ansioso, muito tenso e tal, não sei o que. Ele tem formação e informação para te medicar. Tudo bem, mas eu acho que não devia. Agora, eu vou bancar aqui a defensora da classe, porque também eu não estou aqui à toa. Mas é assim, ele tem formação para te medicar. Agora, o que o paciente deve fazer, no seu caso, o que você poderia ter feito é o seguinte. O senhor acha mesmo que eu estou com todos esses problemas por causa de ansiedade? Então, ao invés de tomar esse medicamento, não seria melhor eu procurar o especialista? Ele, com certeza, vai falar para você que sim, que vai ao psiquiatra. Eu acho que, no caso desse aí, ele vai falar assim, ah, vou bater. Será? Edgar, não, eu não vou poder deixar você falar assim de médico. É a questão do vínculo também, Edgar. Às vezes, o vínculo que um outro especialista, né, não geriatra, não... Ah, tem um vínculo, é verdade. Com esse paciente, ele é tão forte, ele já conhece esse paciente há tanto tempo, e de repente você vem com um quadro ansioso, e ele pode realmente te medicar. Ele é médico, ele pode estar fazendo isso. Eu também concordo, eu concordo com você. Então, aí, depende do... Ele não está invadindo outros funcionários. Se é uma coisa assim de longo, de conhecimento, longo e tal. Sim, você já conhece aquela pessoa, você pode fazer isso, entendeu? Não necessariamente que tem que estar encaminhando, né? Vamos fazer o intervalo, aproveitar o intervalo rapidinho, a gente volta já, falando aqui de saúde, enfim, não é? Em instantes. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. E aí, galera, beleza? Então... É, o mundo mudou. Agora, todo mundo é gerador de conteúdo. Entrar ao vivo não é mais um privilégio da TV. É um privilégio seu. Você também dá notícia. Você também tem audiência. Tem voz. E ouvindo você, o Enem mudou. As provas serão em dois domingos. E a redação, no primeiro domingo. O Enem é você quem faz. As inscrições para o Enem 2017 já estão abertas. Ministério da Educação. Governo Federal. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações. www.unisanta.br barra mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Gente, tem várias aqui pelas redes sociais. Na sequência aqui do Ponto de Vista, né? Tem uma que é muito legal aqui. Eu já acabei de colocar aqui. Eu vou pegar aqui pelo microfone mesmo. Então diz assim, de quem é a propina de 2 milhões que a JBS pagou? De quem? De quem? Veja de quem é. De quem é? Já pegou? Dá para ouvir, não? De quem é? Dá? Pelo amor de Deus. Olha, eu não sei o que acontece, viu? Porque não é possível. O Brasil está caindo. A República em chamas, entendeu? E os caras têm criatividade, tempo e vão para as redes sociais. Os caras inventam tudo. Tudo, absolutamente tudo. Juntam uma coisa com a outra, fazem o clipe. Eu acho que a força do país é essa. Santana, você ia colocar alguma coisa em relação à saúde, né? Quando a gente fala de saúde, saúde pública, no mundo, no mundo geral, mas no Brasil especificamente, acho que a gente não pode deixar de falar sobre a alimentação. Porque a má alimentação acaba favorecendo o surgimento de várias doenças relacionadas à hipertensão, problemas renais, problemas hepáticos. Obesidade. Obesidade, diabetes, assim por diante. Então, enquanto o poder público, de uma maneira geral, não se preocupar na conscientização, não só da população infantil, que a gente fala, ah, vamos fazer um trabalho nas escolas, mas também nos jovens e na população adulta, nós vamos estar apenas gastando e financiando secretarias e ministérios da doença e não da saúde. É, mais ou menos nessa linha, né? Agora, voltando à questão das especialidades, né? Bom, ontem eu discutia com o médico, conversava com o médico, né? Falava sobre a questão da geriatria e ele da pediatria, a esposa é pediatra, você sabe quem é o médico até, né? É um homeopata conhecido aqui na cidade, famosa. Homeopata não é bem homeopata, enfim, também faz a, chama acupuntura, enfim, né? A esposa acho que é pediatra, né? Não é isso? E eu falava pra ele, bom, geriatria é difícil por causa dessa, esse relacionamento, você tem que ter disposição o tempo todo e tal, não pode dar um distanciamento muito grande do paciente, enfim, porque é a idade, isso é o tratador, né? Mas a pediatria acho que é um pouco pior ainda, né? Porque você, você, com relação ao filho, você com o filho tem uma relação, você com o pai tem uma outra, com a mãe tem uma outra relação, né? Ambas são difíceis, complexas, né? Mas se eu tivesse que escolher uma que seja mais complicada, eu acho que a pediatria é um pouco pior, né? Porque a mãe pra ligar pro cara às duas horas, três horas com o médico, às três horas da manhã, liga mesmo e acabou. O cocô tá duro. Encontro com você daqui a pouco no... O cocô tá duro, doutor. Não, o cocô tá bom ali. É, por aí. As duas manhã. Primeiro filho é assim mesmo, né? Primeiro filho é assim mesmo. Mas com relação ao idoso, deve ter muita relação, muita coisa assim também, não é, Patrícia? Tem. Tem, tem e como eu tava falando daquela questão do vínculo, é, você tem que tá perto, né? Você tem que disponibilizar o celular, eu tenho pacientes que tem o meu e-mail porque não lidam, né, direitinho com o celular. Então, os filhos me escrevem relatórios, né, de comportamento via e-mail. Porque assim, é o que eu falo pra eles, se a gente caminhar, se nós caminharmos juntos, né, em parceria, as coisas elas tendem a dar certo, né? Às vezes você institui uma medicação, um tratamento que você precisa acompanhar diariamente se aquilo não vai fazer mal. Porque assim como os pais ficam ansiosos com os filhos, tá? Muitos filhos ficam muito ansiosos com os pais doentes, né? E é quase que a mesma coisa, viu, Edgar? Eu trabalho também em duas instituições de longa permanência, né? Para ser moradores mesmo de instituições. E assim, tanto as proprietárias quanto as enfermeiras, elas me acessam direto e reto, tá? A ansiedade em cima da doença do idoso, o que que é aquilo. É a mesma coisa do cocô da criança que o Fausto colocou. Olha, hoje não fez, o que que eu faço? Já fazemos alguma coisa? Então, olha, tá com diarreia. Tá, mas a diarreia começou... Ah, uma hora que começou a diarreia. Eu falei, gente, calma, vamos lá. É a mesma coisa, o nível de ansiedade é quase que... E a formação do geriátrico? A tribuna explorou esse assunto em duas partes, né? Uma segunda-feira e uma terça, né? E fala da formação, residência, essa coisa toda. Eu fiz uma conta, assim, aproximadamente 10 anos para você ter um geriátrico formado. Ou estou exagerando? Não. Não, é... Quatro anos de residência colocaram lá? Quatro anos de residência. Não, você tem que ter uma clínica, né? Tem que fazer clínica médica antes, né? Não tem sentido você sair da faculdade e se aventurar, mesmo porque é um pré-requisito. Dois a três anos de clínica? Isso. Depende do lugar onde o residente for fazer, são dois anos ou três. E depois mais dois anos de residência específica em geriátria. Então, vai para quantos anos? Não, cinco. Entre quatro e cinco. Não, mas tem uma... Mas você tem a faculdade. Mas a faculdade... Ah, mas todas as especialidades são assim. É. Mas você leva... Dermato é assim. Cinco anos. Dermato... É? É. O estudante de medicina é um estudante muito caro. Os pais sabem bem disso. Ele demora anos, ele fica um burro velho dentro de casa, dependente financeiramente. E aí, depois quando ele... Depois ele ganha rios de dinheiro e... Ah! Então, depois ele ganha rios de dinheiro, mas antes disso ele passa 15 anos, mais ou menos, estudando. É, mais ou menos. Tem uma especialidade em otorrinos. Mas na residência você já ganha alguma coisa, né? Depende do serviço. Depende do serviço. Algumas especialidades não permitem que o residente trabalhe. Ele pode trabalhar de madrugada. Não, a residência. Ah, ele ganha. Sem a bolsa. A bolsa de residência. Pelo SUS, ele ganha uma bolsa que por volta de três mil reais, integral. Pelo trabalho que ele está tendo no próprio hospital. Três mil reais, integral, 85% do brasileiro não ganha. Pois é, mas ele já está trabalhando na residência. Na realidade, dentro da residência... Não que o médico não mereça. O médico merece mais. O bom médico, muito mais. Todo mundo merece. É discutível. Nesse país aqui, atualmente, todo mundo merece, tudo menos os políticos. E aí, o falso que me desculpe, mas pensar em ser político, eu acho que é a última profissão que alguém vai escolher. Eu desisti. Eu fui... Quer dizer, eu acho que eu continuo a ser político, mas eu abdico de participar de eleição. Quer dizer, eu fui três vezes vereador, duas vezes deputado e chega. Dei a minha contribuição e me orgulho do que eu fiz. É, exatamente. Veja, as pessoas podem não gostar de mim, mas me respeitam. Se fosse só os políticos, essa distorção salarial de quanto a pessoa ganha, quanto a pessoa realmente merece, quanto ela contribui para a sociedade, seria bom se fosse só os políticos. Mas, na verdade, nós vemos isso em vários outros segmentos, principalmente, infelizmente, no serviço público, nas câmaras, no poder judiciário e por aí vai. Temos salários estratosféricos que as pessoas não contribuem àquilo que valem para a sociedade. Na verdade, acaba meio que sendo negociado ali também, sempre com o apoio dos políticos, a proteção dos políticos, essa coisa toda. Eu acho que o país tem que ser repensado. O poder judiciário é um escândalo. A questão da reforma da Previdência, 80% dos trabalhadores aposentados recebem até um salário mínimo. E qual é o nó da Previdência? São funcionários públicos e o judiciário. Isso não está sendo enfrentado. Esta casta, de algum jeito, está preservada. E não são só os juízes, Fausto. O juiz ganha 70 mil, 100 mil reais por mês, mas também tem outros cargos no poder judiciário. Sim, ele também ganhou muitíssimo. Muito bem, lógico. Completamente indistinto. Como é que vai fazer? Tem um levantamento recente. Os promotores públicos no Estado de São Paulo, 90% deles ganham mais que o teto constitucional no Estado de São Paulo. É, não dá para explicar isso. E tem os penduricários que vão se agregando. A gente vai escapar um pouquinho do assunto aqui, mas as reformas foram para o espaço. Acabou, não é? Eu acho que já tinha ouvido. No momento agora a gente vai ficar, agora não tem. Não dá mais nada. É, eu acho que não tem clima. O presidente pendurado. Aliás, o deputado Papa fala disso hoje. Aonde? Na tribuna. Ele faz esse comentário. Não existe mais clima para provar nada lá. Não dá para provar nada, nem para julgar nada. É por isso que eu acho que a renúncia geral... Nós temos que sair da crise. Nós temos que sair da crise. Eu costumo dar aqui o mérito a quem eu tenho. Vicente Cassione cansou de falar isso aqui no programa anterior que nós tínhamos na casa. Lá atrás, a crise, cai Dilma, não cai Dilma, o Temer fica, o Temer cai junto, essa coisa toda e tal. O Cassione cansou de propor aqui renúncia ampla, geral e coletiva. E novas eleições gerais. E novas eleições gerais. Inclusive, ele falava isso que eu falei há pouco aqui. O judiciário inteiro teria que renunciar. Todo mundo teria que renunciar. É uma acústia geral, ampla, completa e restrita. Seria uma única possibilidade para você passar... Mas isso aí, olha, vou dizer uma coisa, hein. Cuidado, cubra isso. E o povo sabe votar? O povo não sabe nem o que está acontecendo, vou ser sincera. Quem sabe o que está acontecendo é a classe política, os jornalistas... Eleição, eleições novas para uma nova classe política. Mas o povo sabe votar? Mas aí que está, a educação de base nós não temos. Então, nós temos que mudar. A base de tudo é a educação. E as mudanças são lentas, não é assim. O povo é induzido a não saber votar porque interessa a manutenção dos que estão lá. Os coronéis, o Poder Judiciário, o Ministério Público, na Polícia Federal, no Legislativo... Você fez medicina aonde? Eu fiz aqui, na Luzilda. Em Santos, na Luzilda. Na Luzilda. Patrícia também. Também. Fausto? Eu comecei aqui e me formei na USP. O quê? Você está falando... Eu me comecei, eu fiz os três primeiros anos. Eu sou aqui e se formou na USP. Depois você foi para a USP? Meu pai faleceu, eu fiz um concurso e fiz os três últimos anos da faculdade na USP e fiz a residência, especialização. Tudo bem, você estudou na USP. Tudo bem. Mas vamos dizer o seguinte, o que eu canso de bater aqui, um dia eu teria a oportunidade de perguntar ao governador o que acontece. Perguntei ao vice e não explicou muito. O Márcio saiu meio pela tangente aqui e tal. Onde o governador vai sentar aqui? Tenho certeza disso. E eu vou ter a oportunidade de perguntar para ele. Como é que você pode ter uma educação fundamental tão ruim, tão incompetente, uma educação de ensino médio, né? Vem na sequência, ensino médio. Os três anos que eram científicos, que eram péssimos. Porque ninguém consegue sair da escola pública e entrar numa USP, entrar numa Unicamp. Não dá. É muito complicado. Só o pessoal que vem da escola particular. Ou seja, o básico é muito ruim. E aí você investe na universidade. Da onde está essa lógica? Explica para mim. Você consegue explicar? Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. O aumento do número de faculdades no país foi uma coisa arbitrária, política, sem fundamento nenhum. As entidades médicas combateram o quanto puderam e tentaram e não conseguiram. Mas você acha que precisa de mais faculdade? A universidade pública, na minha opinião, rouba o investimento que deveria ser feito na base. Não é possível você ter uma base ruim, incompetente, fraca. Não, mas por aí eu acho que os problemas são fracos. Eu acho que as coisas são um conjunto. Nós temos que melhorar a coisa básica e você não pode prescindir de uma boa universidade. Pô, mas... Você não dá para prescindir de uma boa universidade. Os Estados Unidos não tem uma universidade pública. Ué, em compensação, a base é muito boa. Os Estados Unidos é a primeira economia do mundo. O grave, o tronco, que o estudante que se forma na universidade pública, ele vai levar para o seu interesse privado. Não vai contribuir, não vai pagar aquele ensinamento que ele teve... Já tem isso. ...para a sociedade. O advogado se forma no lado de São Francisco e vai para uma banca privada... Lógico. Defender políticos... Lógico. As pessoas com muito dinheiro, né? Como o cara que se forma medicina na USP, vai para o Sírio-Libanês, com o Albert Einstein. Eu trabalhei no Sírio-Libanês e vim aqui. Vim, basicamente, trabalhar aqui. Nem sempre. Eu acho que tem que mudar... Vamos falar só da medicina, porque o resto seria muito amplo. Não, claro. Não cabe. Mas, assim, muda se você se formar em medicina em qualquer universidade, seja particular, seja uma oficial pública. Muda se você for fazer residência num serviço público e prestar seus serviços no serviço público enquanto você está aprendendo, mas você está trabalhando. Quando você se forma, você já tem um embasamento suficiente para estar dentro do hospital. Muda, muda. Você vai fazer saúde básica, você vai entender o que acontece, vai começar a ter uma visão mais ampla do que é saúde, do que é doença. E aí, sim, você vai se preocupar em ser especialista em um único campo. Se fizesse um plano, um planejamento de estudos bem real, sem interferência de interesses de grupos muito grandes dentro da política, talvez a saúde melhorasse. Só fazendo isso. Sai todo mundo e todo mundo vai trabalhar e estudar e se formar como clínico geral, como médico da família. E aí o termo muda, mas na essência é ser um generalista. E depois você vai ser um especialista. Aí tem uma parte dos médicos mesmo que fala, mas então nós vamos demorar 20 anos para começar a trabalhar. Não é bem assim. Será que nesses dois anos você também não está aprendendo, vivendo esse fluir, se embasando para a sua vida futura? Não é uma coisa muito difícil de fazer. O que só falta é a visão política para fazer isso. Absolutamente. A vontade política. O sujeito estuda a vida inteira numa escola, num colégio privado, de boa qualidade, de bom nível e tal. Aí entra em medicina na Unicamp e vai estudar seis anos de graça. Como? É absurdo. É uma insensatezima em torneio lógico. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo. Tem pessoas que estudam em escola particular, se formam e prestam vestibular e entram na Unicamp. Estou falando de uma pessoa daqui de Santos, filha de amigos. Entrou na Unicamp. A menina é um gênio. Ela talvez não precisasse nem fazer escola particular. Qualquer escola que ela estivesse, ela é... Bom, enfim. Sabe há quantos anos ela está fazendo residência e trabalhando para o hospital em serviços públicos, ambulatórios públicos da Unicamp? Porque a Unicamp tem um hospital, tem as clínicas, tem tudo. Quatro anos. Ela já não está trabalhando para o público? Tem, claro. Está pagando essas coisas. Está pagando isso. Todas as universidades oficiais têm isso. Está devolvendo o que a sociedade lhe deu. Você trabalha dentro do HC, você trabalha no hospital São Paulo. Você entrou, passou no vestibular para o universitário público, graças, claro, a sua capacidade, sua competência, tudo que você estudou, enfim, o tempo que você se dedicou a estudar, para o vestibular, enfim, mas a base que o bom colégio particular te deu, está certo? Sim, eu entendo o que você está falando. Eu concordo. Então, você tem que ter uma oportunidade, você entra, tem que ter um histórico escolar. Fala, meu filho, você estudou a vida inteira em colégio particular. Você entrou na USP, você vai fazer USP, mas você vai pagar a USP. Não sei, aí é difícil. Isso é absolutamente... Eu não concordo em que era dizer mais. O que que era, por exemplo, o Colégio Canadá, que era um colégio público aqui? Eu estudei em escola pública. O que que era? O Colégio absolutamente diferenciado. Era uma escola pública. Veja, as escolas... Há muito tempo que não é mais... Sim, mas as escolas públicas eram escolas muito boas. Possivelmente eram as melhores. O Canadá tinha que fazer vestibular para você poder fazer o clássico, né? Hã? Tinha que fazer um vestibular para você entrar no Canadá. Claro, para você entrar no Canadá, para você entrar nas grandes escolas. Era público ou não era aberto? E veja, o exemplo do Canadá, ele se repetia no estado de São Paulo. As principais escolas, o Caetano de Campos... Martim Afonso e São Vicente. Martim Afonso e São Vicente. Eram escolas públicas. O que houve é uma deterioração das escolas públicas. Afonso, você não quer mais. Você tem que tirar de algum lugar o investimento para você requalificar a escola, o colégio do estado e do município. A escola pública. Tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Claro, eu também concordo. Tem que investir na escola pública, é isso que você está falando? Mas é claro. Então, todo mundo concorda que tem que investir na escola... É o único que você faz a justiça social e você educar a população. Educando a população. E aí, esse dinheiro não existe? Essa verba, essa... Para as universidades, existem. Para os colégios, nada. Mas então... O ensino fundamental, o ensino médio... Veja bem, nós voltamos de novo ao assunto anterior. Público, o ensino médio. A vontade política, a gente acha que existe. Isso existe. Estamos fechando o ponto de vista. Agradecendo muito aqui a Patrícia que está conosco. A doutora Patrícia Zerbini. Geriata. Obrigado ao Fausto também. Fausto Figueira. Fausto é o quê? Cirurgião, né? Cirurgião geral. Cirurgião geral. Tá certo. E aqui também a presidente da associação... dos médicos, não é isso? Posso falar do congresso? Pode falar do congresso, rapidamente, claro. Ah, então, a PM de Santos, Associação Paulista de Medicina Santos, tem um congresso que esse ano vai completar seis anos, congresso interdisciplinar, que aborda temas cirúrgicos e temas clínicos. Ele ocorre todo ano na segunda quinzena do mês de agosto. E esse ano, por coincidência, nós escolhemos um tema, que é tecnologia em saúde. Para pensar no assunto, se o Brasil tem como pagar toda a tecnologia não tendo saúde básica de excelência. Muito bem. Está feito o registro pela Sara Albino, médica e presidente da PM aqui em Santos. Está certo? Obrigado aos três por estar aqui conosco. O Marco Santana diariamente aqui acompanhando a gente e a nossa participação pelas redes sociais. E a gente, junto com você, de segunda a sexta, ao vivo, uma e meia da tarde, reprise do ponto de vista, até amanhã, sexta-feira, às sete e meia da noite, enquanto a TV Santa Síria faz as transmissões dos Jogos da Unisanta e amanhã tem o encerramento, né? Segunda-feira a gente volta na reprise com horário normal, às 20 horas. Obrigado. Tchau. Tchau.